Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Arte para o quinto ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre em um local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões para casas devem ser feitos tendo como base e utilizando as referências que temos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade à nossa disciplina de Arte e como combinado na última aula, a aula de revisão, eu vou trazer aqui as obras artísticas que recebi esta semana. A primeira foi da Ana Clara Faria, que mostrou para a gente que Arte é sonhar alto. Olha só que bonito, gente. Eu concordo muito com isso. A Arte é sonhar alto em várias direções, utilizando várias maneiras de arte, a gente sempre vai sonhar com algo. Eu achei muito lindo, Ana. Eu adorei. Observem que ela colocou um arco-íris com nuvens, uma estrela, para mostrar que a imaginação pode chegar até lá no céu. A Ana Clara também colocou para a gente, fez para a gente, a iluminura com a letra capitular, que é aí esse desenho utilizando a letra, a primeira letra do nome dela, que inclusive é a primeira letra do meu nome também. E ficou muito, muito legal, Ana. Eu adorei. Muito criativa. Várias estrelas. Gosta de estrela, né? Eu também adoro desenhar estrelas. Com corações, com um sorvetinho muito delicado. Ficou muito lindo. Eu adorei. Uma outra aluna que mandou para... Outro aluno, né? Que mandou para a gente a iluminura foi o Davi. Observem. O D, né? Cheio de formas geométricas. Eu achei muito legal. A sua iluminura ficou muito criativa, Davi. Fugiu das ideias convencionais. Você usou a geometria. Ficou muito legal. Inclusive tem uma flecha, uma flecha, né? Atravessando a letra D que ficou bem divertida. Eu adorei. A Stephanie dos Santos também mandou para a gente a sua iluminura toda colorida, né? Cheia de corações, de arco-íris, de borboletas, de flores. Mostrando um pouco da personalidade dela, né? Uma personalidade bem alegre. Então nós temos aí a iluminura da Stephanie. Tivemos três iluminuras. Da Ana Clara, do Davi e da Stephanie. Meninos, muito obrigado por terem me mandado essa atividade porque eu achei muito legal. Muito divertido mesmo poder ver a personalidade de vocês, assim, nas obras de vocês, né? Artísticas. Ficou muito legal. Continuem me enviando todas as atividades porque eu fico muito feliz quando eu recebo todas elas e eu fico muito agradecida por vocês compartilharem comigo esses momentos tão legais, tá bom? Bom, na última aula nós fizemos uma revisão, né? De exposição. Então nós lemos, relemos, revemos, discutimos, refletimos sobre tudo que aprendemos. Desde a página 9 até a página 59 do nosso livro didático. Então era muita matéria, né? Eu tive que fazer algumas opções, retirar alguns textos, algumas páginas não foram abordadas. Não porque não fossem importantes, né? Porque esse livro, ele é tudo incrível. Então tudo é muito importante. Mas aquilo que era essencial para a avaliação de vocês. No final da aula, eu deixei para vocês 10 questões. E essas 10 questões deveriam ser respondidas por vocês no caderno. Quero pedir para vocês para não apagar o que vocês escreveram. A não ser que seja uma resposta completamente errada, né? O que eu não acho que vai acontecer. Deixem da maneira como vocês escreveram. Se vocês quiserem colocar como eu estou colocando, podem colocar. Mas coloquem numa folha à parte, né? Coloquem na próxima parte. Respostas da professora Ana Carolina. Vai ser um meio a mais para vocês poderem estudar para a prova, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Explique o que é a comunicação e quais são as maneiras que as pessoas podem usar para se comunicar. A comunicação é a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Não nos comunicamos apenas pela fala. A comunicação pode se dar por gestos, imagens, sinais, escrita e muitas outras maneiras. Então quando a gente fala sobre a comunicação, é muito importante que a gente não deixe a nossa mente seguir apenas para falando e escrevendo. Se eu estou falando, estou me comunicando. Se eu estou escrevendo também. Porque há muitas outras maneiras de se comunicar, né? Até mesmo, como vimos, né? As pessoas surdas se comunicam através da Libras. Nós temos aí a comunicação por gestos, por imagens. Como, por exemplo, os emojis, né? Como vimos que a gente vai mandar um ok e a gente coloca um dedinho para cima, mostrando que está tudo ok. Mandando aí para as pessoas pelo WhatsApp, por exemplo. Por sinais, por escrita e por outras maneiras. A comunicação é tudo aquilo que leva a informação de uma pessoa para a outra. E isso não se dá apenas pela fala e pela escrita, mas sim por várias outras maneiras. Dois. Quais são os tipos de linguagem existentes? Nós temos dois tipos de linguagem. A verbal e a não verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra, né? A oral, né? Que a gente fala. E a escrita. E para a nossa comunicação. E a não verbal é aquela que utiliza os outros artifícios para manter a comunicação. Então, aí vocês podem pensar. Isso acontece só nos quadrinhos, professora? Não. Por exemplo, se você está conversando com alguém, aquilo que ela te fala é a comunicação verbal. Mas aquilo que ela mostra na expressão facial, nos movimentos do corpo, o fato de mexer o cabelo. Tudo isso é uma comunicação não verbal. Existem pessoas, inclusive, que estudam esse tipo de comunicação, né? Como que as pessoas se comportaram dizendo algo. E podem até mesmo dizer se a pessoa estava mentindo na hora pelo comportamento físico dela, né? Pela linguagem não verbal. Essas pessoas que são especialistas conseguem entender se a linguagem verbal foi correta ou não. Olhem só. 3. Explique a linha do tempo, ou seja, a evolução dos meios de comunicação. De acordo com o que está no livro, né, meninos? Não precisa fazer nenhuma pesquisa. Nada além do que a gente estudou. Então, nós tivemos aí. A evolução dos meios de comunicação precisaram de séculos para chegarmos ao ponto em que estamos hoje. Começamos com os faróis que se comunicavam com os navegantes através dos sinais. Então, esses faróis foram muito importantes, né? Primeiro com fogueiras, depois com lâmpadas e refletores. Para mostrar para os navegantes se eles estavam na direção certa, se eles podiam prosseguir, se eles tinham que ir para a direita ou para a esquerda. E assim mostrar para eles coisas que eles não veriam, né, sozinhos. Então, mostrar para aquele navio, para aquele navegante, se ele fosse para a direita, ele poderia se chocar com pedras. Se ele fosse para a esquerda, ele poderia ter outro tipo de acidente. Então, os faróis foram muito importantes. Após, tivemos a invenção, invenção, desculpem, do telégrafo. E em 1835, que foi uma invenção decisiva para a invenção do telefone, né? Porque utiliza aí uma tecnologia parecida, mas que foi sendo desenvolvida, adaptada, readaptada e inovada até chegar no telefone. Em 1876, que foi muito importante para que se criasse o telefone celular, né? Hoje em dia, a gente quase não utiliza o telefone fixo. Existem algumas pessoas que utilizam, mas normalmente isso não acontece, né? As pessoas estão mais voltadas para o telefone celular. O telefone celular, né, como vimos, ele foi criado na década de 70, Apesar de só surgir para a população na década de 80, que é a mesma época em que surgiu a internet. Mas, ainda assim, a internet só veio se popularizar mesmo, assim, por meados da década de 80 e a década de 90, né? Mesmo quando eu nasci em 1992. Então, a época em que eu comecei realmente, efetivamente, navegar na internet, para estudo principalmente, Foi aí por volta de 2007, 2008, que foi quando as grandes massas, né? As pessoas das populações não tão abastadas de dinheiro, conseguiram ter, né, acesso à internet. Antes disso, ela era bem restrita. Explique o que são e por que existiam os cinemas mudos. Na década de 20, os filmes eram mudos. E na pós-produção, né, produziu, após, eles colocavam as músicas que ditavam o ritmo da cena. Muitas vezes, essas músicas eram tocadas ao vivo no cinema. Isso acontecia, pois a tecnologia ainda não havia se desenvolvido a ponto de conseguir captar o som das gravações, né? Então, eles conseguiam captar e gravar as imagens, mas o som ainda não era gravado. A tecnologia não tinha alcançado esse feito. Hoje em dia, quando a gente observa esses cinemas, a gente observa que a maneira como se gravava era completamente diferente. Eles não captavam, por exemplo, cor. Todos esses filmes eram preto e branco. Por muitas vezes, as televisões, né, por muitos anos, as televisões das residências das pessoas eram preto e brancas. Eu, com meus 28 anos, conseguia assistir ainda muita televisão preto e branco nas casas dos meus avós, dos meus tios mais velhos. Então, não é algo assim tão antigo, né? Vocês podem perguntar até para os pais de vocês se eles chegaram a assistir televisões em preto e branco. Os pictogramas são desenhos e figuras que encontramos com frequência no nosso dia a dia. Mas não apenas isso. Os pictogramas trazem informações muito importantes. Os desenhos são de fácil entendimento, linguagem e símbolos simples e intuitivos, na intenção de ser compreendido de forma imediata. Para isso, são utilizados os princípios do desenho universal. Então, por exemplo, o símbolo de pare, ele sempre vai ser, né, um traço. Ou então, às vezes, escrito pare, porque é importante. Ou o símbolo de lixo vai ser sempre daquela maneira. Porque, assim, as pessoas vão criando hábitos, né? Desde pequenas, a gente vai entendendo que, ao observar um pictograma, vamos saber imediatamente o que eles significam. De país para outro, vai ter mudanças, sim, mas não tantas mudanças, tá? Por causa desses princípios universais e da tentativa de ser algo simples, né? De simples entendimento. Então, mesmo que seja modificado, a gente tem que entender que aquele país também tem esse princípio. Ele também vai tentar fazer com que aquela informação seja o mais simples possível. Então, mesmo que seja diferente do que estamos acostumados, a gente vai conseguir entender também. Explique o quadro O Grito de Edvard Munch e quais as sensações que ele nos causa. O quadro Grito do Edvard Munch é um dos mais famosos do mundo, principalmente pelo fato de parecer que podemos ouvir o som que é produzido pelo personagem retratado. Não somente a expressão e as cores nos trazem a impressão do desespero, medo, horror e a angústia do personagem. Mas também o grito do personagem nos causa essa inquietação, né? O próprio grito, por mais que a gente não escute, a gente entende aquele grito de desespero e a gente consegue quase ouvir, né? Quase entender esse grito. Porque a gente começa, o nosso cérebro, ele vai interpretando aquela imagem e vai causando na gente a sensação de ter ouvido o grito do personagem. Sete. Explique a obra da página 49, realizada pelo artista Peter Mason e como ela foi feita. Então, o artista utilizou inúmeros selos postais para criar sua obra de arte. O artista utiliza de 3.500 a 22.000 selos por suas obras. Então, essa obra que ele está se referindo é a obra do Mason retratando o Mandela, o ex-presidente da África do Sul. E a riqueza de detalhes que ele consegue colocar na obra é algo impressionante porque ele só tem selos postais. Alguns muito iguais, alguns somente parecidos e outros completamente diferentes. Então, ele utiliza os parecidos para criar a bandeira da África do Sul e depois o rosto do Mandela. Então, é algo muito impressionante que ele faz. Oito. Explique o que é Libras. A língua brasileira de sinal Libras é a língua oficial dos deficientes auditivos no Brasil. Que utiliza gestos como a mão, corpo e expressões corporais na comunicação. É importante também a gente lembrar que o sistema de linguagem dos surdos não é universal. Então, cada país, e não todos os países, mas alguns países possuem sua língua de sinais e elas não são universais. Então, se um surdo viaja para os Estados Unidos, ele não vai conseguir se comunicar com o outro, a não ser que ele aprenda a linguagem de lá ou esse estrangeiro aprenda a Libras. Assim como acontece com a gente, a gente não pode viajar para um país sem saber a língua e esperar que as pessoas nos entendam. A gente precisa aprender a língua deles ou eles aprenderem a nossa. Então, a Libras não é universal, elas são nacionais. Por isso, Libras, língua brasileira de sinais. Nove. Explique as maneiras como os sons podem ser utilizados na comunicação entre as pessoas. Então, a comunicação através dos sons pode ser feita através da fala, da música, dos sinais sonoros, como as batidas, as batidas de pé, como o grupo do sul-africano, vumbuti, apitos e tambores, como os indígenas. Então, os sons podem ser múltiplos e a gente pode se comunicar com eles várias vezes, de várias maneiras, desde que a gente combine antes com a pessoa o que significa cada sinal. Então, tivemos aí, por exemplo, o grupo que hoje é o vumbuti, mas que descende aí dos escravos dessa região que tinham que se comunicar fazendo sons porque não eram autorizados a falar. Ou os indígenas que estão num momento delicado de caça e precisam passar um sinal para alguém que está com eles sem espantar os pássaros e assim por diante. O som, ele sempre vai ser utilizado para a comunicação, sempre daremos um jeito de utilizá-lo para isso, mesmo quando não podemos utilizá-lo na nossa fala. E dez, explique o sistema de escrita criado por Angela Zatânico e Rafael Lain. Os artistas posicionaram as letras do alfabeto e criaram um sistema numérico, utilizando o empilhamento de objetos, na ordem crescente. O A corresponde ao 1, o B ao 2, o C ao 3 e assim por diante. Então, esse não é um sistema de escrita difícil, porque basta que a gente compreenda o alfabeto. Quando começam a trocar, a inverter, é que se torna um pouco mais complicado. E aí somente as pessoas que têm acesso a esse código conseguem entender o que está escrito, né? Professora, o que você quer dizer com isso? Que poderia, no lugar do A ser um objeto, ser uma flor. E aí como alguém poderia saber que é uma flor? Só se você contasse. Bom, eu quero que vocês estudem bastante, releiam toda a matéria do livro. Assistam as duas videoaulas, a passada e essa, quantas vezes forem necessárias. E entendendo as matérias que eu passei na última aula, entendendo as questões que acabamos de corrigir, vocês vão ir muito bem na frente, tá bom? Fiquem com Deus, boa sorte, estudem bastante e lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto